Boa noite, está no ar a segunda edição do Boletim Tempo deste sábado. Bom sábado, oito criminosos conhecidos como piratas do Rio assaltaram uma embarcação que transportava combustíveis. Na ação, um funcionário foi baleado e outro está desaparecido. O crime foi na madrugada deste sábado. Os assaltantes estavam com armas de grosso calibre, entre elas pistolas e fuzis. Pelo menos oito homens, conhecidos como piratas dos rios, chegaram na balsa que fica atracada no meio do Rio Negro e renderam os quatro funcionários. Nessa situação de adentrar a embarcação, um dos nossos vigias saiu para fora da cabine para ver o que estava acontecendo. De imediato, eles atiraram contra ele, foi alvejado. Esse vigia foi socorrido no 28, está fora de perigo já. Na sequência, infelizmente, uma outra pessoa que estava na embarcação, na cabine, estava dormindo. Ao ouvir os tiros, se assustou, aparentemente. Pulou da embarcação para a água. Segundo nossas testemunhas, os bandidos efetuaram disparos na água para tentar acertar a pessoa, gritando, olha, escapou um, escapou um e atiraram. O vigilante Jean Santos levou um tiro nas costas e permanece internado no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e o Batalhão Ambiental da PM fazem buscas pelo marítimo Antônio Lima da Silva, que se jogou no rio na tentativa de escapar dos criminosos. Jean e o outro funcionário ainda foram amarrados e agredidos. Segundo a empresa, os piratas fugiram levando os objetos das vítimas, além de 30 mil litros de combustíveis avaliados em 100 mil reais. O grande problema aí é o seguinte, isso está se tornando constante, está se tornando frequente, não é qualquer tipo de abordagem, são, nesse caso específico, mas já houve outros, oito homens fortemente armados. As vítimas são funcionários de uma empresa de navegação que faz o transporte de combustíveis para o interior do estado. Agentes ambientais voluntários estão preocupados com os crimes que estão acontecendo dentro das reservas de Mamirauá e Amanã, no interior do estado. Um grupo de agentes voluntários veio a Manaus denunciar os problemas. Eles moram em municípios diferentes, mas todos dentro de reservas de desenvolvimento sustentável. A de Mamirauá e Amanã. Em Tefé, a pesca ilegal tem preocupado. Pessoas invadindo na área, que praticamente é pescadores, que começam a pescar ilegal, e onde tem o peixe, praticamente, eles começam a estar lá, porque tem várias áreas que não tem mais produção, porque não guardam. E não é só isso. Os agentes também contam que o desmatamento de áreas verdes protegidas tem aumentado. E aí, a gente, como agente ambiental, a gente fica preocupado com isso, porque a gente já viu em várias áreas o fogo acontecendo sem poder dar jeito. Mamirauá foi a primeira reserva de desenvolvimento sustentável brasileira criada por decreto estadual. Ela fica no Rio Solimões, tem mais de um milhão de hectares. Já a reserva de Amanã é uma das maiores áreas protegidas em floresta tropical na América do Sul, com mais de dois milhões de hectares. Ela corta os municípios de Maraã, Barcelos e Coari. A nossa viagem aqui foi por causa disso. Problemas que estão acontecendo dentro da reserva. E sobre política pública também, que a gente está um pouco, assim, afastado, né? Os prefeitos não estão dando atenção às comunidades. Os agentes ambientais voluntários, ao todo 124, querem que as instituições ambientais, como IPAAM, IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente e Polícia, tomem providências sobre os problemas que passaram a se repetir dentro das reservas. Dentro das unidades de conservação, o maior gargalo que nós temos hoje enfrentando é a situação da comercialização do nosso pescado, né? Que a gente vê que a comercialização está muito barata, né? E está existindo o clandestino, né? Um documento foi entregue às instituições. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado informou que já sabe dos problemas e que tem monitorado. Algumas medidas são discutidas para evitar que crimes aconteçam dentro das reservas. Mas não deu detalhes sobre o que pode ser feito. Quer saber uma profissão que está no auge nesse momento? É a de nutricionista. Manaus já tem mais de 1.100 cadastrados junto ao Conselho da Classe. A maioria dos clientes é gente que passou por sérios problemas de saúde. Uma vida limitada pela obesidade mórbida. O jornalista Leandro Tapajós teve problemas de saúde desde a infância. Sempre esteve bem acima do peso. Chegou a pesar 137 quilos. Antigamente eu era uma pessoa que tinha uma baixa autoestima, né? E que sofria realmente todos os impactos que uma pessoa obesa sofre. Seja você sentar num restaurante, cair de uma cadeira, você passar por uma catraca de ônibus e ficar empalado. Mudar de hábito definitivamente não é tarefa fácil. As pessoas normalmente optam por uma vida saudável depois que passam por problemas de saúde e problemas graves. Foi o que aconteceu com Leandro. Convivendo com a obesidade desde criança, ele teve a necessidade de mudar para continuar vivendo. Há 10 anos, Leandro passou por tratamento psicológico, fez uma cirurgia bariátrica, a chamada redução de estômago. Para chegar aos 80 quilos, ele teve mesmo que mudar de vida. E hoje, aos 32 anos, se considera uma nova pessoa. A história da vida de Leandro é contada pelo próprio autor no livro 50 quilos depois. Assim como ele, muitas pessoas têm procurado uma rotina de alimentação saudável. Esta nutricionista diz que as pessoas procuram cardápios balanceados para aprender a comer bem. O nutricionista vai estar ali para estar te indicando quais os alimentos que você tem que estar inserindo, colorindo o teu prato, mostrando a beleza e como é comer bem, sem deixar nada, sem fazer trocas. Em 2015, o Amazonas tinha cerca de 1.400 nutricionistas cadastrados. Hoje, esse número já passa de 2 mil. Quase todas as universidades do Amazonas oferecem o curso de nutrição, porque a procura por esses profissionais é grande. A Daphne, de 18 anos de idade, também aderiu à dieta e à vida saudável. Pesava 96 quilos. Hoje, pesa 60. Tinha baixa estima e muitos problemas de saúde. Entre eles, gordura no fígado e alterações na pressão arterial. A Daphne, antes, comia de tudo. Eu comia toda a besteira que você pode imaginar. Sanduíche, fritura, doce. Esta nutricionista garante que é possível aliar a dieta ao gosto de cada paciente e que doenças podem ser curadas por meio da boa alimentação. Com a dieta, você pode tratar doenças, né? Reduzir sintomas de algumas... Ou pessoas que têm sintomas de dores de cabeça, diariamente, enxaqueca, distensão abdominal. A boa alimentação também fomenta a economia. Esta empresária abriu um restaurante só de comidas vegetarianas. E o negócio tem dado certo. Aqui nós temos vários pratos, né? Mas a moqueca de palmito as pessoas gostam muito. A lasanha também. Então, assim, tem variedades, né? A receita para mudar os hábitos? Coragem e força de vontade. O Leandro hoje, com certeza, é uma pessoa feliz, que caminha aí para uma terceira idade, se Deus que permitir, com saúde. Hoje eu sou bem mais feliz. E olha, teve muita gente que aproveitou o sábado para comprar ovos de Páscoa. Mas este ano, os lojistas diminuíram a quantidade de ovos para vender nos supermercados. Apesar disso, eles estão confiantes em um crescimento nas vendas em relação ao ano passado. Antes de comprar os ovos de Páscoa, Richard fez uma pesquisa para encontrar os menores preços. Vai dar uma olhada, né? Ver se a gente encontra mais, para ver se a gente consegue levar ainda. Segundo a Câmara de Dirigentes, lojistas de Manaus, no ano passado, as vendas dos chocolates foram fracas. Por isso, agora, neste supermercado, na zona centro-oeste da cidade, a quantidade do produto foi menor. Uma redução de 40%. Pedimos menos e aumenta a situação, né? Também não quisemos apostar muito devido à procura do mercado. E hoje o movimento por aqui não foi tão grande, mas ainda teve gente que foi garantir os chocolates para a garotada. Eu acho bom, né? Por causa da criança, né? Que ela tem aquele quilo que ela gosta, o ovo da Páscoa, aquela época, né? Eu acho bom isso. Aqui os preços variam de R$ 18,00 até R$ 29,00. Já neste outro supermercado, na zona centro-sul da capital, diminuiu o número de ovos para vender. Houve uma redução de 20% em relação ao ano passado. Mas, apesar disso, ainda é grande a procura aqui pelos ovos de Páscoa. Isso porque as promoções têm atraído os clientes. Chocolates que custavam R$ 40,00 ficaram por R$ 12,00. Acho que a expectativa do ano passado foi uma expectativa um pouco otimista demais e esse ano ela foi corrigida. Foi uma expectativa mais realista e está se configurando perfeitamente. Nós resolvemos fazer também a rebaixa de ovos antes da Páscoa, já começamos na quinta-feira. Então tem ovos com até 50%, 60% de desconto. César levou a afilhada para escolher o ovo de Páscoa. E olha que foi difícil para ele conseguir levar os mais baratos. Eu trouxe aqui, eu trouxe uma criança, acabei pesando o lado. Acabou pesando um pouco mais no bolso, mas faz parte. Porque ela acaba querendo escolher. Isso, ela é quem está escolhendo. A expectativa é que até amanhã as vendas dos ovos de Páscoa continuem a todo vapor. Em Presidente Figueiredo, nem a chuva que caiu na noite de ontem desanimou o público, que foi assistir a encenação da Paixão de Cristo. O teatro a céu aberto para a encenação da Paixão de Cristo foi na Praça da Vitória. Cerca de 40 atores locais estiveram fazendo o espetáculo que durou quase duas horas. A cada apresentação, o público se emocionava diante da história da Paixão de Cristo. Na hora que Jesus foi crucificado, chamou bastante a atenção das pessoas, que puderam sentir a emoção da crucificação. O espetáculo está muito ótimo, muito bem dramatizado e está muito bem encenado mesmo. Nem o tempo chuvoso desanimou quem foi prestigiar o espetáculo deste ano. Durante toda a apresentação, os espectadores ficaram debaixo de chuva e se protegiam como podiam. A encenação está maravilhosa, a minha filha está participando. Para mim é uma grande honra. E hoje, crianças e adolescentes portadores do HIV tiveram uma manhã diferente, recheada de chocolate e muita alegria. Para este adolescente, a melhor parte das brincadeiras foi a caça aos ovos de chocolate. Geralmente, a gente ganha bastante chocolate, né? E também a gente se diverte muito. Por isso que é legal vir para cá. Ele e mais de 100 crianças e adolescentes tiveram uma manhã diferente. O projeto de Páscoa da Casa Vida tem o apoio do curso de enfermagem de uma faculdade particular da capital. Aqui, eles também aprenderam sobre o verdadeiro significado da Páscoa. O objetivo maior dele é fazer essa integração entre o aluno e as crianças para que eles possam brincar, para que eles possam desfrutar de uma manhã, de lazer. Para os universitários, poder trabalhar com essas crianças é gratificante. Cada coisa que nós fazemos com uma criancinha dessa, é como se estivesse fazendo para um anjinho que está lá no céu. A gente vai, leva alegria, vê o sorriso. O sorriso dela vale todo o esforço de chegar cedo aqui, se arrumar, ficar em suas roupas quentes e tudo mais. O sorriso dela é o principal motivo de tudo. Mas, além disso, esse trabalho é uma forma de ajudar também na vida profissional desses estudantes. A busca desse projeto é tornar a enfermagem um pouco mais humanizada. A gente vê que hoje os profissionais são muito mecanicistas, né? Esquece que estão cuidando de pessoas ao invés de objetos. Então, trazer o acadêmico de enfermagem para dentro de um local como este, a gente traz um pouco mais de amor, de carinho, de cuidado. Então, a gente humaniza mais os futuros enfermeiros. Todos os recursos para fazer o evento foram doados, como os brinquedos e chocolates. A gente marca, faz as reuniões com os voluntários e a gente incentiva eles a pedir as doações para os amigos, compartilhar nas redes sociais. Apesar de tanto aprendizado em uma única manhã para estes universitários, a parte mais importante foi o sorriso de cada criança. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto